A Max Titânio teve uma ideia brilhante que foi de lançar um produto paralelo aqui do Oros, que é o Oros em gel. E eu tive a oportunidade de tomar os dois e eu vou falar aqui as minhas impressões, o que eu achei de um e de outro e qual é melhor. Primeiramente aqui, quais são as diferenças entre eles, né? O Oros em gel, ele não é igualzinho ao Oros de pote, não. A versão de gel aqui, primeiramente ele tem menos cafeína, aqui nós temos 100mg de cafeína, enquanto na dose do Oros, do pote, a gente tem 150mg de cafeína. Na parte de taurina é igual, 1000mg nos dois, e a gente tem umas diferenças aqui, que seriam a mais pro sachezinho aqui. Ele tem 263mg de tirosina, que é um suplemento que pode melhorar a parte cognitiva, isso não tem no pote, tá? No Edge tem, nessa outra versão aqui da Max, esse pré-treino tem a tirosina. Então o gelzinho tem tirosina e o pote não. Outra coisa, magnésio, nós temos aqui 78mg de magnésio no gelzinho e no pote a gente não tem. Então a princípio, né, apesar de ter menos cafeína, a gente pode achar que o gelzinho seja o melhor, né? Superior, mais potente. Mas eu vou falar aqui agora das minhas impressões. Eu tomei os dois por um bom tempo, tomei por vários dias o pré-treino no pote, e depois eu usei por vários dias dando intervalo no sachezinho. Eu só tô conferindo aqui se tem mais alguma diferença, e pelo que eu estou vendo aqui, a versão do pote tem algo a mais que é a arginina, que é um suplemento interessante pra vasodilatação e pode melhorar a resistência. Na versão de pote nós temos a arginina. Na versão aqui do gelzinho não tem arginina, então ele ganha e perde. Então vamos lá. Eu senti mais efeito na versão em pó, do pote aqui, misturando na água, tá? Eu senti um rendimento melhor, eu senti um efeito melhor nesta versão aqui. Apesar dele não ter a tirosina, eu me senti melhor com o pote. O gelzinho funciona bem também, tá? Ele também é eficaz. Mas eu não senti a mesma pressão, o mesmo efeito de pré-treino do que ele se propõe. No caso do pote foi melhor pra mim, do meu organismo, tá? Tô dando meu relato pessoal aqui pra vocês. O que é o legal do gelzinho, né? É a praticidade. Imagina só que você tá na correria e às vezes não tá tendo como carregar o pote. Porque isso aqui, galera, pra quem, por exemplo, anda de carro ou anda de moto com baú, se você deixar isso aqui no sol, seja de moto ou de carro, ele vai estragar muito mais rápido, ele vai empedrar. Já tive experiência, não com horos, mas com outros pré-treinos, de deixar dentro de veículo, por exemplo, e empedrar completamente e ficar inutilizável. Então, nesse sentido, o gelzinho é interessante, porque você carrega isso aqui no bolso, né? E leva pra algum lugar e usa ali na hora. Então, na praticidade, esse aqui é melhor. Mas, no efeito, se você tem logística, vamos dizer assim, né? Pra utilizar a versão de pote, ela é mais interessante. Então, esse é o meu relato aqui sobre esses dois produtos. Gostei dos dois, mas o potinho aqui venceu pra mim no efeito. Então, é isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.